O Café com TV com as principais notícias está de volta. Uma preocupação nessa época do ano é com a pulverização nas lavouras. O período chuvoso vem atrasando esse processo. É o que vamos ver agora no quadro Cuidando do Cafézal. Olá para você que acompanha o Café com TV. No quadro Cuidando do Cafézal desse final de semana, a gente vai continuar falando sobre as chuvas e como esse volume de água tem atrapalhado na hora do produtor fazer as pulverizações. E realmente essa tem sido uma dor de cabeça do produtor, um problema bem recorrente nas lavouras cafeiras, né PC? Sim, Augusto. Foi bacana os volumes de chuvas dezembro e janeiro, mas com esse volume e a sequência de chuvas quase todos os dias, então o produtor teve um atraso nas aplicações de manejo de doença. Então hoje aqui a gente vai falar um pouco do manejo agora adequado para ele. O produtor está iniciando agora visando ferrugem, a mancha de foma e a mancha aureolada. Aí eu vou chamar o nosso amigo DTM, o Luiz, para falar um pouquinho mais sobre o manejo agora ideal para essas doenças agora. Já que o PC chamou o Luiz, o Luiz veio e já está aqui ao meu lado para responder as suas dúvidas. Produtor, tem sido o grande desafio também, seja com muita chuva ou com pouca chuva, fazer o controle. Onde tem ferrugem, tem café e onde tem produção de café, certamente o maior desafio daquele cafeicultor vai ser a ferrugem. E o principal agente, um dos principais agentes dispersantes para essa doença, Guto, é a chuva. Então o que acontece? Olha só a situação que o cafeicultor se encontra nesse momento. Ele precisa de pulverizar, está tendo chuva, ele não consegue pulverizar e ao mesmo tempo essa ferrugem está cada vez mais sendo dispersa no parque cafeiro. É por isso que a gente fala que esse ano, diferentemente dos demais, vai ser o ano das doenças do café, Guto. Então, por exemplo, num momento como esse, nós estamos aqui ao lado dessa lavoura, uma lavoura muito bonita, com potencial produtivo muito bom para essa safra e para 2024. Bom, ao mesmo tempo, tem aquela situação daqueles cafeicultores que não estão em um ambiente tão confortável como esse, não está conseguindo fazer suas pulverizações e ele chega na sua lavoura e já percebe os primeiros sinais de ataque da ferrugem. Mas não podemos apenas falar da ferrugem, também estamos vendo muito ataque de mancha de foma, da bacteriose, que é a mancha areolada, mas o produtor ainda não está percebendo isso na sua lavoura. O que ele tem que continuar fazendo, Guto? Aproveitou a primeira condição climática favorável para ele soltar a pulverização e iniciar essa pulverização. Provavelmente, ao longo dessa segunda quinzena de janeiro, essas chuvas vão dar uma amenizada. Então, ele vai ter entradas possíveis de operacionalizar essas pulverizações. Continue fazendo a pulverização de forma preventiva. Esse aí é o principal controle. E há algumas opções que a gente pode oferecer para o cafeicultor num momento como esse. O Priori Extra, é um fungicida já super consolidado na cafeicultura. Ele pode estar trabalhando ele na dosagem de 750 ml por hectare, associado ao adjuvante o quima. Ou se ele quiser trabalhar um manejo mais completo, com um produto mais atualizado, lançamento de mercado, pensando se não apenas controlar muito bem a ferrugem de forma preventiva, mas também levar um excelente controle da circosporiose e uma boa supressão da mancha de foma, pode estar trabalhando com o Invict, na dosagem de 900 ml por hectare. E, nesse caso, em virtude da evolução que nós temos dentro dessa formulação, dispensa o uso de adjuvante. Onde o produtor começa a perder a mão no controle da ferrugem, ele pega e associa o alto sem. Então, ele pode pegar, por exemplo, o Priori Extra, certo? E está incrementando o Priori Extra, fortalecendo, aumentando o potencial de ação na ferrugem, com o alto sem na dosagem de 750 ml por hectare. O mesmo também serve para o Invict. Se ele já está vendo ali os primeiros sinais dessa doença, ele associa o alto sem, que o alto sem vai estar entrando, fazendo a limpeza da ferrugem, e o Invict, ou o Priori Extra, vai estar entrando, dando a manutenção do controle da ferrugem, bem como das outras doenças. E tem uma terceira doença aí, também, que já está no calendário do produtor, vamos dizer assim, Luiz? Ô, Guto, aonde tem foma, tem essa doença, que é a mancha aureolada, é a bacteriose. E aí? Qual que seria, então, a indicação para uma situação que o produtor tem que contornar? Não existe hoje melhor produto do que os fungicidas cupos. São fungicidas multissítio, né? Então, a gente pede para estar associando também, nessas pulverizações, a adição de um fungicida à base de cobre. No caso, a gente tem o auge. Ele é um hidróxido de cobre, que a singenta utiliza essa marca própria para estar distribuindo aos cafeicultores, pensando-se no manejo dessa doença. É um produto que tem alguns diferenciais, Guto, uma vez que a sua formulação é líquida. Então, isso aí já facilita bastante para ele operacionalizar essas aplicações e, principalmente, a sua associação com outros fungicidas. Ele tem alguns agentes tensionantes que fazem com que o produto fique aderido mais tempo na folha. E a gente sabe que, com a quantidade de chuva muito grande, os produtos à base de cobre são facilmente lavados. No caso do auge, não. Então, ele vai ter condição de fazer um controle, pensando-se na bacteriose, na mancha aureolada, por um período mais longo. Obrigado, PC. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Excelentes dicas para você, produtor, que acompanha o Café com TV. A gente se encontra na próxima semana. Cuidando do Cafézal. Oferecimento Geagro 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E a nossa equipe descobriu que tem um produtor rural investindo em novas leituras para o morango aqui em Minas. É a produção de cervejas. Acompanhe na reportagem. A cerveja Vasconcelense é produzida na cervejaria Escola Mirante, em Juiz de Fora. É a primeira cerveja artesanal da região, baseada na identidade e na produção agrícola de Alfredo Vasconcelos. Essa cerveja é um estilo diferente dos tradicionais que a gente está acostumado a consumir aqui, principalmente no Brasil. É uma cerveja mais ácida, um pouquinho, que leva lactobacilos para poder chegar nessa acidez. Mas o grande destaque dessa cerveja é o morango, que a gente usa, os produtores lá de Alfredo Vasconcelos, uma parceria através da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos, que a gente traz o morango in natura para dentro da fábrica, processa ele para colocar na cerveja. Por isso que ela tem essa cor diferenciada. E o tempo de preparo em média é 25 dias. Desde produção, a acidez, que precisa baixar com lactobacilos, até o invas em torno de 25 dias. Alfredo Vasconcelos é conhecida pela tradição na produção de morangos, rosas e flores. A cerveja faz parte de uma parceria de inovação na busca por novas formas de consumir o morango. O diferencial da bebida é a acidez e a refrescância. A acidez deixa a cerveja um pouco difícil de beber, que a gente chama de drinkability. Então a gente adiciona frutas para ficar mais agradável e mais refrescante. É uma cerveja que tem uma refrescância muito bacana e o morango que traz essa leveza para ser consumida. A produção dessa cerveja também foi tema de um curso oferecido pela Prefeitura. A nossa ideia é trazer um produto diferente, inovador, porque o morango ser muito perecível e todas as pessoas gostam de levar um presente. Pensamos em desenvolver essa cerveja para presentear todas as pessoas e os turistas. Essa cerveja foi desenvolvida dentro do curso, que vai ser o primeiro lançamento dela no festival. Uma primeira cerveja artesanal da região, de morangos. A cerveja está na fase final de rotulação e vai daqui direto para o 12º Festival do Morango, que segue até o próximo domingo em Alfredo Vasconcelos. São 700 latas de cerveja e 500 litros de chope. E já já vamos falar sobre as curiosidades na produção de peixes. É o agronegócio gerando renda. Eu volto já, não saia daí. Música